Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a respeito dos cartões de crédito é que você tem que tomar cuidado na utilização desses cartões de crédito no quesito não cair em inadimplência para dever para um banco desse entendeu não caia em inadimplência para dever para uma Caixa Econômica Federal para um banco do Brasil para um banco BRB de Brasília para um banco Barri Sul e por aí vai eu vou te dizer o porquê é porque esses bancos você vai dever para ele vai ficar aí um dois ou três anos dependendo da instituição dependendo do quanto que é o valor dessa dívida que você está devendo para eles eles vão entrar em contato com você diversas vezes para tentar entrar em acordo para negociar o valor da dívida que você tem com eles e caso você não entre em acordo com essa instituição financeira que você está devendo caso você não não entre em acordo eles facilmente judicializam a tua dívida é diferente de outros bancos como o Banco Santander Banco Itaú como o Banco 66 Bank como o Banco Inter como outros bancos menores que levam muito tempo para judicializar essa dívida e muitas vezes a dívida caduca no Serasa tu limpa o nome novamente e o teu nome nem foi judicializado mas com o Banco estatal a coisa não é bem assim não a depender do valor da dívida e da forma que essa dívida foi contraída você pode ter essa dívida judicializada ou seja o que é judicializar José judicializar meu amigo é o banco entrando na justiça contra você para reaver o valor dessa dívida que você tem com ele e isso eles vão entrar na justiça para reaver o valor que você está devendo e vão fazer praticamente que uma varredura na sua vida para ver o que eles conseguem bloquear se você tem carro no seu nome se você tem moto no seu nome se você tem algum terreno no seu nome apartamento casa o que for se você tiver dinheiro no banco eles podem entrar com pedido de pedido de bloqueio quando judicializam uma dívida geralmente eles podem pedir para o juiz para que bloqueiem todas as suas contas correntes que tem o seu CPF você vai ser notificado dessa decisão para que você possa recorrer para que você possa se defender mas tenha em mente que isso não deixa de parecer uma dor de cabeça entende isso é uma baita de uma dor de cabeça é por esse motivo que eu alerta aqui gente tem cuidado com cartão de crédito cartão de crédito não é coisa para você ficar brincando de pedir uma tonelada de cartão de crédito e ficar sem a preocupação de sujar o seu nome de se endividar porque não é assim que a coisa funciona dependendo da instituição como esses bancos estatais você pode arrumar uma baita de uma dor de cabeça e porque que um banco estatal é mais fácil de judicializar sua dívida do que um Itaú do que um Santander do que um C6 Bank do que um banco Inter você sabe porquê é porque para um banco privado como é o caso de Itaú como é o caso de banco Inter o caso de C6 Bank para um caso de banco original da vida eles pensam na nos custos de processo de para entrar na justiça para cobrar um determinado valor eles colocam ali na balança será que vale a pena a gente entrar aqui na justiça para cobrar determinado cliente por esse valor dessa dívida aqui eles colocam ali na faz ali um cálculo ali na ponta do lápis para ver se vale a pena ou não ou seja por isso que tem muitas pessoas que dependendo aí do valor da dívida o banco nem entra nem chega a cobrar e passa-se um tempo a dívida fica com o banco é claro mas acaba saindo dos órgãos de proteção ao crédito porque o banco achou melhor passar essa dívida para frente para uma empresa de cobrança ou caducar no Serasa nos órgãos de proteção ao crédito do que gastar com advogado judicializando isso e porque que isso não acontece no Banco do Brasil porque que isso não acontece na na Caixa Econômica Federal porque que isso não acontece no Banrisul porque que isso não acontece no Banco BRB de Brasília você sabe por quê porque para eles meu querido não custa nada zero para eles não tem custo de processo porque os advogados do banco são do banco já são advogados concursados do banco praticamente que judicializar qualquer dívida sua para um banco estatal para um banco do governo não custa nada zero de preocupação para o banco porque porque ele não vai gastar nada com advogado advogado do Banco do Brasil advogado da Caixa Econômica Federal já é um funcionário deles já é um advogado concursado do próprio banco já é um advogado do Banrisul já é um advogado do próprio Caixa Econômica Federal é é diferente dessas outras instituições eles podem judicializar essa dívida e aí meu amigo você vai ver o que é ter dor de cabeça porque se você tem conta eles podem bloquear todas as suas contas se você tem um bem no seu nome eles podem pedir aí a o bloqueio desse bem para abater parte dessa dívida se você tem conta salário eles podem entrar com um pedido na justiça para bloquear o seu salário e você pode fazer um desconto de parte desse teu salário é simples assim entende então por isso que eu digo você vai ser notificado vai mas você vai ter dor de cabeça de entrar com ação de ter que se explicar de ter que se explicar que não tem condição de ter que se explicar que aquilo ali você precisa para sobreviver você vai ter que gastar com dinheiro com advogado vai torcer não tiver dinheiro para advogado vai ter que correr atrás de um defensor público vai ter que torcer para que esse defensor público seja bom a ponto de conseguir resolver esse BO para você entende então pessoal existe coisas nessas partes de cartão de crédito que temos que ter cuidado e não sair solicitando e ter mais responsabilidade na hora de gastar mas fica aqui o meu adendo a respeito dessa questão vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam que o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.